olá pessoal tudo bem na minha caminhada aqui à tarde eu só mostrar pra vocês as casas dos americanos né mas eu ainda acho o negócio aqui meio sombrio parece que ninguém sai das casas parece que no caso é fantasma como é que fica a rua não sei se tem conexão aqui estão conseguindo ver são as casas bacanas né eles moram no nosso que uma área bem bacana mas mesmo assim parece ser um negócio meio né meio que não existe você não vê criança na rua eu falei que faltava um boteco aqui você quer boteco finalidade que eu queria assim de repente pouco de vida né que tivesse alguém é talvez um boteco pra pra dar um café aí dá um refrigerante com a minha caminhada olha o esquilinho ali ó tava em cima da água tem muitos quilos né esquilo coelho nossa casa que legal olha o esquilinho ali ó caiu a conexão né eu tava mostrando pra vocês as casas da casa legal olha essa aqui maluca hein mas como eu tava falando antes de cair o outro vídeo parece que não tem ninguém parece que essas casas são casas fantasmas né eu brinquei que eu vou fazer uma teoria da conspiração na verdade dentro dessas casas não mora ninguém é fake é tudo exército para fazer de conta que isso existe olha que bonito mas parado queria ver assim sabe criança brincando gente na bicicleta tá lógico outras áreas aqui até tem mas aqui ó é a área residencial é bem paradona não bem bem parado nas casonas bacana a gente andando que legal se viria alguém andando então só pra vocês verem como é que são as casas aqui que legais ó bem bonito né parece coisa da neilândia é tudo muito bonito mas parece que não mora ninguém dentro parece que tá tudo falta um boteco mas potência queria um boteco olha essa casa é que eu tava falando no vídeo que caiu ali né eu queria um lugar para parar falar dá uma cervejinha dá um café dá um refrigerante aqui no meio tem umas casas ainda mais bonitas esse bairro aqui que eu só tô caminhando nele é um bairro chique aqui chama Scarsdale mas olha as ruas é um deserto bicho um ônibus escolar aqui pequeno e eu tô seguindo para saber que eu fiquei mais animada ainda mas já peguei essas ruas do meio tem umas casas muito legais parece que também que bonito vai aparecer agora para vocês ó vai ser rapidinho né sei se eu posso ficar filmando também às vezes pode ser que alguém não goste de filmar a casa olha só tudo meio maluco aqui vai que não gosta os carrões sempre só carrão bacana olha que bonita essa casa olha olha essa tem até uma pontinha ali no meio bacana essa casa queria entrar pelo meio dessa rua aí para ver né aqui ó ó mas aqui ó essa rua dead end dead end quer dizer sem saída então rua sem saída não dá para pegar não aqui ó e a casinha bacana né ó ó e eles ainda usam aquele negócio de correspondência aquela caixinha que fala na entrada e eu peguei um caminho diferente olha aqui a casona tomara que esteja na direção certa mas eu estou sim só quero ver se tem é ruim entrar nessas ruas vezes não tem alguma saída eu tô na rua oá 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 que lembra e parece uma igreja a casa do cara né ela faz uma casa parece uma igreja a outra coisa legal aqui eu tô aqui andando na rua o cara que espere então ele vai ter que esperar eu passar e depois ele passa a casinha então o carro espera o o pedestre passar falando em carro não sei se vocês sabiam a placa dos carros é sua então você troca de carro olha essa casa você troca de carro você tira a placa e põe no outro carro ela é sempre sua por isso que aqui você pode sai mais cara mas por exemplo você pode fazer uma placa escrito botinhão ó a placa então em todo carro que eu trocar eu ponho a placa o carro a placa é sempre minha e troca o carro mas eu troco com a placa de novo no outro carro então todas as minhas multas a minha vida vai estar naquela placa e não troca de carro fica a multa fica para o carro mas carro tá cheio de multa não tem que tá cheio de multa o dono é o dono da placa a saiu onde eu queria ali já é escarsdale ali a estação de trem só que nós não vamos de trem nós vamos ao pé podia até ir de trem uma estação só mas eu tô deu uma caminhada boa hoje deu uma perdidão aqui no meio do nada outra coisa engraçada placa de stop nós vamos ver algumas a rua tá livre não tem ninguém uma viva alma mas tem uma placa de stop pare o carro tá vermelho para mim vou esperar ser um bom cidadão eles vão passar por ali eu acho que é aqui onde eu estou pensando tem a outra rua ali eu acho que ainda é na outra aquela outra ali é melhor vamos esperar os carros passarem e a gente vai lá na outra só para vocês verem um pouquinho das casas aqui nos Estados Unidos dos carros as regras né que são muito legais dos carros caso vocês venham para os Estados Unidos uma coisa interessante ninguém comenta deixa eu comentar com vocês porque ninguém comenta deixa eu falar para vocês vocês sabem se você for usar a privada o papel não tem lixinho do lado que você vai dar você joga dentro da privada mas não vai tupir não a privada dele já é preparada para poder passar papel e o resto lógico mas para poder ter papel então só curiosidade só de mais curiosidade para vocês depois se eu lembrar de mais alguma a mulher falou vamos seguir porque os negócios não manda eu falei realmente tá demorando muito eu segui também vamos seguir aqui para essa calçadinha fazer mais algumas casas os carrões e essa já é a minha direção não sei se essa rua dá ou não dá ali alguém ligou aqueles chafarizinhos para poder regar a grama e eu não vou conseguir passar por ali senão vou tomar um banho legal né legal vou ter que vir pela rua senão vou tomar um banho de água ali olha lá ligaram os regadores do notepass do notepass do notepass mas eu tenho que passar porque aí vamos seguir aqui pela calçada vendo mais algumas casinhas que também é bonito hein ah eu não vou vir pela calçada acho que eu vim lá pela rua que dá para ver melhor mas olha que bonito aqui pena que não tem sol já está nublado mas é bacana né o que mais as casas não tem muro mas de repente se eu colocar o pé ali alguém me dá um tiro que pode não ter muro mas respeito muito a privacidade né mas aqui em Nova York não é um lugar que você tenha muita arma forte de arma né dentro das casas eu não sei mas eu pensei que era mais mais comum mas disseram que não é não usar arma aqui em Nova York também não é tão simples também não olá 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 Rafael Ortiz ah Rafael está aí bicho estou dando um rolê mostrando para vocês um pouquinho das casas olha do gramado tudo bonitinho né parece Disneylândia tudo ajeitadinho tudo bonitinho aí passa um esquilinho mas é meio melancólico você não vê gente andando você não vê crianças as crianças ficam na escola pela lei elas têm que ficar na escola e se elas ficarem na rua e o policial as vê-la na rua vai levar até a sua casa e perguntar você é o pai sim por que essa criança está na rua e não na escola por isso que a gente não vê criança na rua mas eu queria estou cansado queria parar em algum lugar para tomar uma água tomar um refrigerante isso aqui é uma igreja pelo jeito o que escreveram aqui opa tudo bem quando vem a Disney ah eu gosto da Disney a Disney é legal a Disney é bacana então é realmente uma igreja vamos fazer a voltinha aqui aqui já me localizei bom semáforo fechado eu passo ali é uma igreja ali é Scarsdale a estação hoje andei Green Neckress com a Walworth Avenue Avenue as casinhas tem umas mais legais para frente para mostrar para vocês se a bateria aguentar e se não ficar escuro também se ficar escuro não vai dar para mostrar nada é muito legal as lives ah obrigado mas é para vocês mostrarem conhecer um pouquinho eu acabo comentando de algumas regrinhas americanas deixa eu pensar em mais alguma ah sim água no limpador de para-brisas eu ia colocar água para completar não pode tem que ser um líquido especial por que? por causa da neve se estiver nevando e você jogar água no para-brisa ela congela na hora e você não enxerga nada então tem que ser uma água com anticongelante o que mais? o que mais? se você não tiver um 4x4 olha essa casa se você não tiver um carro que seja com tração nas quatro rodas você é obrigado a trocar os pneus na época da neve outra coisa o chão asfalto quando caiu pouca neve ou está um pouco aguado um pouco de água faz aquele gelo como é que chama? quando tem gelo no asfalto tem um nome vamos ver quem acerta qual é que é o nome do gelo no asfalto que a hora que você encosta o pé no freio o carro vai perde a aderência obviamente o nome disso é black ice então tome cuidado com black ice olha o carro bonito acho que vai dar para chegar em casa ainda com a bateria e ainda no claro olha lá o trem não sei se vocês ouviram a estação de trem aqui estamos na rua Colvin olha aquelas cartas as caixinhas de cartas americanas ainda tem umas coisas que não mudam o ônibus escolar ainda tem igual nos filmes uma plaquetinha que ela dos lados ele para o ônibus liga o alerta aperta um botão que abre duas plaquinhas de stop dos dois lados do ônibus curiosidade se o ônibus parar de um lado nenhum dos dois lados pode passar então se o ônibus parou nessa casa para pegar essa casa parece um chapéu triste fui lá pegar uma criança aqui se ele parar daquele lado não passa carro nem daquele lado e nem desse você tem que parar numa distância monstruosa não lembro quanto eu fiz o o teste da DMV Drive Motor Vehicles que é para você tirar licença eu não lembro quanto que é são 50 pés mas que droga estamos falando pés ah 50 pés 60 pés aí tem que ficar convertendo para metros mas tem que dar uma boa distância eu não lembro quanto que é acho que são 50 pés então você tem que dar uma distância que 50 pés vai dar uns sei lá quantos metros esqueci agora você tem que parar de distância do ônibus escolar vamos passar a senhora aqui evite de filmar as pessoas que as vezes eles não gostam eu filmo assim meio dou aquela passada rápida faço um comentário mas sem fixar neles que as vezes o cara não acha legal mesmo as casas aqui se não se uma hora alguém não me para e fala você está filmando a minha casa eu sei que eu posso por lei eu estou no meio da rua mas as vezes a gente não conhece a regra dos caras melhor sempre ficar com o pé atrás para não arrumar confusão eu tomei uma multa vou contar um negócio para vocês como as coisas são malucas tinha o estacionamento pago na frente do estacionamento pago tinha o estacionamento público então de porta com porta aí você fala por que eu vou colocar no pago se na frente tem o público e aí tudo bem parei um monte de vaga enorme parecia um grande shopping um monte de vaga e eu estacionei o carro saí estava com mais gente quando eu voltei tinha uma multa eu parei de frente para uma parede falei qual que foi meu erro estou olhando aqui tem poucos carros um monte de vaga meu carro está assinado certinho dentro da faixa é porque eu como sou brasileiro não sei porque eu tinha o costume de fazer isso em casa estacionei o carro de ré de costa para a parede essa foi o problema da minha multa eu devia ter parado ele de frente para a parede eu não sabia que lá eu não podia parar com o carro de costa para a parede quis ficar de jeito para a hora que sair ficar mais fácil não podia tomei uma multa vai entender vamos ultrapassar essas duas pessoas e o cachorrinho aí então tomei uma multa por causa disso e quando eu fui pagar muito legal não tinha fila eu fiz ele ter pagado online mas eu não sabia disso e eu queria conhecer também como é que pagava uma multa fui pagar a multa um lugar lindo uma praça maravilhosa entrei no departamento lá que acho que era a prefeitura num dos departamentos dentro da prefeitura mas não tinha ninguém falei esse negócio está vazio cheguei na mulher e falei vim pagar a multa e aqui eu falei assim paguei falei agora não, está pago vai embora aí eu perguntei e se eu não pagar aliás perguntei se eu não pagar vou contar mais uma coisa para emendar um pouquinho já que a gente está batendo papo uma na empresa que eu estava prestando serviço uma mulher passou por mim e falou ah you've got a ticket ah você tem uma multa falei yes as I have aí expliquei o porquê né ao invés de parar de frente eu parei de costas no assinamento de ré no assinamento mas nunca ia imaginar isso também estava vazio ela falou não, isso é um absurdo esses policiais da cidade querem só ganhar dinheiro vamos recorrer falei como é que é peraí que eu vou resolver isso já ela ligou sei lá se foi para a prefeitura para o trânsito e falou olha aconteceu isso 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 e eu não aceito isso é errado olha só ela ligando e alguém atendeu e alguém ouviu aí a pessoa falou olha fala para ele recorrer que tudo bem ele falando com o juiz explicando o caso essa multa aí ele é primário tal não vai ter problema a gente cancela essa multa aí ela falou olha fala o seguinte então você espera que daqui a um mês mais ou menos você vai falar com o juiz e a gente vai cancelar essa multa aí apesar de não ser muito alta mas vamos cancelar aí ela falou tem que ir embora tem que voltar para o Brasil daí ela falou então paga porque se você não pagar na hora de voltar isso pode constar no seu prontuário e você pode ser impedido de entrar por causa de uma bobeira olha só mulher ligou para a delegacia para o departamento de trânsito sei lá falei que bacana iam cancelar a minha multa falei não vou pagar acho que foi 33 dólares vou pagar e vamos embora aí paguei a multa tudo bem mas barato né você ligar e falar não gostei da multa que eu tomei pô muito interessante aqui ó quando tem murinho assim baixinho olha você pode ver que dá para entrar o murinho é só simbólico só para ficar bonitinho às vezes porque tem criança às vezes tem cachorro mas em caso aqui o galete é completamente aberto e esse portão o projeto nunca foi fechado não ligam muito para fechar aqui ó placa de stop quer ver aqui não tem stop para o outro lado se vê alguém desse lado ou tem não tem olha lá tem sim tem tem que parar o carro tem a placa de stop para ele também essa rua deserta